Já foi 3, já foi 4, pode pintar a highlight do Neymar Júnior, a carizeira grudou na C4 sem defuse, ele vale 2, já são 2 kills pra ele, vamos ver o Neymar Júnior, pode ser pego de lado pelo Gabriel Jesus, ele vai deletar o Gabriel Jesus e agora é Nenê contra o Neymar Júnior, Neymar Júnior pode garantir um X4, pode pintar a highlight pra ele, vai sair de faca na mão, vai tentar passar a faca no Nenê, pode pintar o highlight do século, Neymar Júnior